Teve uma parada de banana que foi engraçada. Me marcaram uma postagem de um médico, um famosinho aí, famosinho aí, que ele falando sobre banana, que não é pra comer banana, porque banana tem um índice glicêmico muito alto e não sei o quê, e de fato tem. Só que não faz o menor sentido se basear no que você vai comer por índice glicêmico. Você tem que se importar em carga glicêmica. Tá, qual que é a diferença? Então, tem duas coisas que são muito importantes. Índice glicêmico é a quantidade de carboidrato que tem disponível naquele alimento. E a carga glicêmica é a velocidade que aquele carboidrato vai ser consumido e metabolizado pelo seu corpo. O interessante é que seja mais lento. Mais lento. Por isso que carboidratos de menor índice glicêmico são melhores, porque vai ser mais paulatina a absorção dele. Só que você não vai comer um cacho de banana pra ir treinar, você vai comer uma banana e não faz o menor sentido isso. Aí escrevi isso no comentário que me marcaram. Mas assim, super respeitoso de boa, não faz muito sentido por causa disso, disso, disso. Aí uma mulher veio. Você devia respeitar ele. Ele é médico, especialista no seu que, estudou oito anos de medicina e tal e tal. Deu errado, né? Oito anos de medicina pra falar de banana, no Instagram. Acho que deu muito errado, não. Deu muito certo. Medicina não. Aí o cara, pá, me bloqueou. Mas porra, eu não vou passar oito anos da minha vida estudando pra dizer não coma banana. Não coma frutas. Comam frutas. Não existe. Me diz uma pessoa que tu conhece no mundo, tá gordo de laranja. De jaca. Ai, aquela ali comeu muita melancia, tá gorda. Não tem. Comam frutas. Não dá cirrose hepática, feito uma blogueira famosa disso aí. Comam frutas. Pelo menos duas a três poções de fruta por dia. Você não vai ficar gordo. Não pode dar diabetes. Mano, zero. Não, pra quem tem pré-disposição ao diabético, tem que tomar cuidado. Mas tô falando pra galera que não é doente. É pra galera normal. Normal do ponto de vista médico de normalidade, que é aquilo que funciona como deveria. Já me antevendo o hater. Qual é a parada? De início, quando eu pego uma pessoa extremamente sedentária, não se alimenta bem, não treina tal tudo, eu digo, ó, tu vai comer isso aqui, na quantidade que tu quiser. Você não precisa pesar o arroz. Não, come. Por quê? Primeiro, eu ajusto o paladar dela com a quantidade que ela tá acostumada. Ela vai se sentir tão saciada com comida da nutrição, que ela não vai ter vontade do alimento da diversão. Porque ela tá cheiona pra caralho. E comida de verdade, vamos usar esse termo, enche, velho. Tu não aguenta, mano. Não dá. Não dá. Principalmente quando a gente ajusta a proteína. A galera não come a quantidade de proteína certa. Saceia muito, né? Pra se ferrar. Então, quando tu come realmente o que tem que comer, tu fala, mano, não aguento mais comer isso aqui. Bom, tipo assim, vou dar um exemplo. Se eu de manhã pôr vou lá, vou comer três ovos, duas fatias de pão e uma banana. É o que eu normalmente como. Cara, eu saio satisfeito, tá ligado? Se eu fosse comer, sei lá, a porra de um Nescau Bal, velho, eu ia acabar com uma porra de um quilo de Nescau Bal, ia bater todas as... Ia dar dez minutos, ia estar com fome de novo. Por quê? Pico de glicemia lá em cima, velocidade de absorção muito rápida, fome de novo. Exato. Sacou a parada? E aí Obrigado.